A Autoridade Região Administrativa Especial Oikusi Ambeno lança projeto de reabilitação de estrada nacional ligação em torno de superregião Pantemakassar para o Exilio-Superregião Oexilio. Presidente da Autoridade de Raiua, Arseno Bano Hateten, lançamento de estrada Liga-Tono Oexilio-Ne Importante Tebes, também a estrada refere-se ao benefício da repopulação na Liga Direita Fronteira-Indonésia. Arseno Bano Mons, que é a comunidade, a serviço de empresa construtora não é bem garantido o serviço do dia. E aí, o Diretor Operacional Empresa Waskita Karepte, que é o PASIC Senjaya Hateten, o projeto de reabilitação estrada é o serviço máximo que contribuiu com qualidade. O projeto de reabilitação de estrada é o serviço do dia. Jogha o tempo de perluxo 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 do dia. A comunidade de suku Bobo Meto, Bento Bobo agradece a autoridade de Raiua, tamba o benefício da comunidade. O projeto de reabilitação estrada se executa com a empresa Waskita Karepte, o valor do orçamento miliantolo no lores em tolo, a distância quilômetros no lores em ualo, duração serviço de Nenlima. O projeto de reabilitação estrada nacional liga a tono o silo, se cona com a direção suku Bobo Kase, na imeco, no suku Bobo Meto. O projeto de reabilitação estrada é o serviço do dia. O projeto de reabilitação estrada é o serviço do dia.